Música Como vai? Parece bem Agora tudo ficou fácil de entender Tive tempo pra pensar Se eu sei tudo o que fiz Quase perfeito de simbolar Como se não pudesse espalhar Não entendi, não percebia Que eu era feliz Eu era feliz Arrisquei palavras, minhas de fé Que não me podem matar Agora eu peito o amor que de mim Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Mas eu perfeito de simbolar Pois não pudesse espalhar Eu me perdi, não percebia que eu era feliz Eu era feliz Arrisquei palavras frias que ferem e queimam e podem matar Daí no pinto amor que de mim aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Sempre o mar e o vento estão pintando Me alegrar Mas quem sabe seja um tempo com seu abraço Que me cura ou te faça voltar Arrisquei palavras frias que ferem e queimam e podem matar Arrisquei palavras frias que ferem e queimam e podem matar Daí no pinto amor que de mim aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Aos poucos se desfaz Obrigado.